Dono princesa, a honra foi a reota Princesa, a honra foi a reota Princesa, a honra cara, olha a graça Princesa, a honra foi a reota 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 A lua é a cara, onde a raça Vá comigo também, hein? Vida a lua como princesa A lua foi a erota Princesa A lua foi a erota Princesa A lua foi a erota Onde a raça Pois é, tudo! Venha a lua foi a erota Princesa A lua foi a erota Princesa, a honra a cara, o minha handaça Princesa, a honra a corra de rosa Princesa, a honra a corra de rosa Princesa, a honra a cara, o minha handaça Ação! A honra a corra de rosa